Vocês estão com a cabeça muito travada em política e eu não vou falar mais de política aqui, a não ser as informações que eu vou trazendo, uma ou outra, que é mais informativo mesmo, porque só para consolidar o que eu falei antes da eleição, né? Por exemplo, eu avisei antes da eleição que o orçamento secreto, o nome não existia, apanhei pra caramba aqui de uma camada mais jovem da população que acredita em tudo que as pessoas falam e eu expliquei, galera, o nome é orçamento do relator, não existe o nome de orçamento secreto. Pra tanto que a prova que eu estava certa, eu postei lá a Folha de São Paulo e a UOL, Globo, e todo mundo já não chama mais de orçamento secreto e agora chamam de orçamento do relator. A Folha de São Paulo ontem foi um pouco além, colocou um adjetivo, agora adjetivo, colocou orçamento legal do relator. Então agora não existe mais orçamento secreto, que nunca existiu, agora voltou a ser orçamento do relator e a gente provou que era só uma narrativa pra e contra o Bolsonaro na época. Tudo bem, o Bolsonaro já perdeu, aceitou lá segundo o STF a eleição. Dia 1º a gente tem o Lula, a gente tá passando aí na transição, tudo normal, tá baixando os ânimos. Algumas notícias não são boas, a gente fica chateado de ouvir, mas a maioria é fake news. Por exemplo, eles foram já na TV e já falaram que nem todas as promessas de campanha vão ser cumpridas e eles estão tentando fazer um furo emergencial no teto de 172 bilhões no orçamento, ou seja, o orçamento do Bolsonaro era um orçamento, ele ia seguir com o acessamento durante o ano inteiro e eles estão furando esse orçamento em 172 bilhões de dinheiro, que não acaba mais. Eles não avisaram aonde vai vir a fonte de receitas, vão cobrar mais imposto, da onde vai vir. A gente não sabe, mas vamos esperar porque o governo foi eleito democraticamente, foi eleito por mim, por vocês. Eu fui lá, votei num candidato, mas agora não interessa mais o candidato que ganhou, o candidato de todos e vamos pra frente. Acerca do concurso público. Eu posso afirmar com você que a instabilidade política, a instabilidade financeira, a instabilidade que está vindo aí dos Estados Unidos que vai entrar em recessão, a Europa que avisou que vai entrar dois anos em recessão por conta da guerra da Ucrânia, pós-pandemia. Eu tenho uma empresa que vende preparatório para concursos públicos no Brasil, que é o Alphacom. Mas antes de eu abrir a empresa, eu sou fruto do produto, ou seja, eu passei em 12 concursos públicos e não foi ser empresário que mudou minha vida. O que mudou minha vida foi ser servidor público federal. Estadual ganha menos, municipal ganha menos, estadual ganha um pouco mais, mas tem o problema que as vezes os municípios, os estados não teriam a quantidade de dinheiro para suportar aquela quantidade de servidor, acaba dando um problema ou outro, mas ainda é uma ótima opção. Mas o serviço público federal hoje é a maior garantia que qualquer um de vocês pode ter. Então é assim, o servidor público federal não fica pobre, não fica rico, mas ele fica muito acima do que tange a classe média. Tem uns estudos, tem vários estudos de vários lugares, mas o mais aceitável diz que a família globalmente que ganha mais de 3 mil reais e tem poder de endividamento é considerada classe média. Então eu já nem sei mais aonde um policial federal e rodoviário é classificado, porque os caras ganham 12, 13, 14 mil reais, dependendo se está em área de fronteira ou não, se está recebendo diário ou não, o inicial de um PRF é 10, 800, da PF é quase 13, 12, 800. Então o nível é muito mais alto. Eu acho que a maior garantia que vocês podem ter daqui para frente é cuidar de vocês. Eu tinha uma frase que eu costumo dizer que governos de esquerda fazem três coisas, incham o Estado, então tem muito concurso público, mas vocês só vão entender o que eu estou falando quando entrar 2023 agora. Tanto que eu digo, esteja preparado para a nova onda gigantesca de reabastecimento e reaparelhamento do Estado. Porque a gente ficou desde 2017 sem ter aumento para o servidor público federal, por conta da austeridade que a gente estava passando, pandemia, guerra e momento mundo. A gente teve uma diminuição nos concursos públicos federais, mas nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro ainda assim teve concurso pra caralho, só que não concurso na mesma medida que existe nos governos de esquerda. Então eu acho que vai dobrar, triplicar e pode chegar a quadriplicar. Pra tanto, já tiraram a avaliação dos concursos que estavam dentro do Ministério da Economia e vão voltar para a Casa Civil, pra dentro do famoso MPOG ou Ministério do Planejamento, que é onde analisa e com mais facilidade dá abertura para novos concursos públicos. Um grande exemplo é o INSS que tem 32 mil cargos e 17 mil ativos. Então a gente tem uma média de metade dos cargos tão vagos e fizeram um concurso pra só mil vagas. Ah, Ivana, você acha bom ou acha ruim? Mano, eu não tenho que achar mais nada, sabe? Eu dei a minha opinião pra vocês. Eu acho que Estado inchado demais a economia sofre. Se a economia sofre, no final das contas a União acaba não tendo a quantidade de dinheiro que tem que repassar para os estados e municípios, mas como eu fiz a minha parte, que era explicar o que ia acontecer e a maioria escolheu o governo de esquerda, agora a gente dança de acordo com a música, né? O povo tá certíssimo, os 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro estão fazendo as manifestações. Eu tô muito chateado aí com a galera que é influencer. tem muitos caras que são intelectuais, são inteligentes, dizendo que a manifestação é ato antidemocrático, não é. Tá no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. É tão protegida que tá junto ao direito de manifestação, direito de livre expressão, o direito de ir e vir. Obviamente um direito não pode influenciar o outro. Nas manifestações houve exagero que foi dos caminhoneiros que estavam interrompendo nas vias, desabastecimento, isso tem que ser, obviamente, reprimido e não pode ter, não pode tampar as vias, me atrapalha até eu. Ah, mas eu quero me manifestar, pô, faz igual a população que fez, pô, vai pra rua. Aqui em Cascavel, no feriado, mano, eu nunca tinha visto e olha que eu acompanhei. Em 1992 eu tava aí na rua, eu não pintei a cara, mas eu tava na rua nas manifestações do impeachment do Collor, né, eu tinha 18 anos, 16 anos. Então eu tava na rua, porque era frio, todo mundo ia pra rua, eu fui pra rua, eu não entendia muito bem, não, sabe, amarrei uma barandeira do Brasil no pescoço. Tava lá. Então eu vi as manifestações, eu vi as manifestações também do impeachment da Dilma, mas eu nunca tinha visto a quantidade de gente que eu vi nas manifestações agora a favor da direita, nunca tinha visto. É gente pra caralho. É porque o consórcio de mídia, a Globo, essas mídias mais tradicionais, elas não querem mostrar, né, mas a internet hoje você não tem mais como devagar isso. Então foi um negócio bacana, foi bonito de ver. Não teve exagero. O Felipe Neto fez um vídeo dizendo que as pessoas estavam fazendo saudação nazista para, mano, os militares, aquilo lá é saudação da bandeira. Aí ele disse que o civil não pode fazer aquela saudação, como é que não pode? Na minha época, vocês que são mais velhos aí, a gente tinha duas matérias, o SPB e educação moral e cívica na escola. A gente fazia reverência à bandeira, tiraram isso aí nos governos de esquerda, mas as criancinhas ficavam lá, reverenciavam a bandeira, a gente cantava o hino, ouviu, 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 ouviu. Tá, vocês estão malucos? Coisa mais idiota. Só quem acredita nisso, ou tem viés da confirmação muito forte, ou é maldoso, tá? Ou é uma pessoa mal, ou uma pessoa desinformada a ponto da ignorância total e absoluta, que não é o caso. Quem tá divulgando isso sabe o que tá falando, sabe que tá mentindo e tá querendo o frego social. Não é o que eu quero, tá? As manifestações foram corretas, mas Bolsonaro já saiu, parou até de falar, e eu confesso que eu não sei como é que a Globo vai viver agora, porque a Globo só queria falar mal do Bolsonaro o tempo todo, tá chato pra caralho. Ninguém assistia mais a Globo que só tava falando mal do Bolsonaro. Agora eu não sei qual notícia que eles vão ter que inventar, porque a pauta era 80% falando mal do cara. Agora o cara só parou de falar, pô. Ele não tá mais afim de falar. Aí agora estão querendo forçar ele falar pra causar polêmica, pra dar notícia, só que ele não vai falar mais. Ele já perdeu, ele já saiu. Você que odeia o Bolsonaro aí de toda forma, pô, pode bater palma, pode ficar feliz, faz festa. Hoje é sexta-feira, tem uma semana da eleição. Se você quer extravasar, compra uma cerveja, sabe, faz o L, comemora, vocês venceram. Nós, vocês venceram, mas vai ser nosso presidente. Então agora o presidente é o Lula, fica feliz aí, faz, mas tem que acordar cedo pra trabalhar, porque se não te contaram, o governo não vai pagar suas contas, o DARF vai chegar, os boletos vão chegar, a conta vai chegar. No final das contas você vai ter que pagar o IPVA do seu carro, vai ter que comprar a roupinha das escolas do seu filho. E o governo não vai te dar nada disso de graça. Se você quiser receber só uma cesta básica, eu acho que você pode até receber. Mas você não vai comer num restaurante, você não vai visitar o Nordeste, você não vai ir nas praias, você não vai comprar um carro legal, você não vai fazer nada disso. Você vai ficar dando piti aí, igual um louco, por um tempo, ninguém vai mais te ouvir, você vai ficar falando sozinho, vai ficar postando vômitozinho, postando isso, postando aquilo. Mano, vamos lá, regrinha, três regras do show. Um, vida que segue. Dois, o nosso presidente agora, o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva mesmo, mesmo que você não concorde, você pode virar oposição, mas vira oposição sensata, tá? Oposição é ao governo, não é seu irmão que mora na sua casa, ou seu parente, ou seu vizinho. Você não tem o direito de me ofender aqui na internet, eu não tenho o direito de te ofender. Tem um monte de caras que eu conheço e respeito, que tem viés de esquerda, postam coisas de esquerda, e eu sou incapaz de ir no Instagram dele fazer um comentário. Eu sou incapaz de ficar soltando o quanto pior melhor. Por exemplo, vocês que ficam falando assim, aí ó, já outra fake news, ó, isso aqui é fake news, ó. Olha só como é que as pessoas são. Olha como é que vocês são. Bolsonaro deixou um rombo de 400 bi. Olha só o nível. E não é jovem não, ó. O Pedro que fez esse comentário, não é jovem não. É um cara inteligente, que já começou a ser corrompido pela narrativa. Antigamente o Bolsonaro era um monstro, agora ele deixou um rombo de 400 bi. Galera, a gente veio de pandemia, a gente veio de guerra, a gente veio de 2016, o PT quebrou o Brasil, pessoal, pelo amor de Deus. A gente teve o primeiro, o segundo governo do PT, o terceiro com a Dilma, o quarto estourou na nossa cara, teve impeachment, o Brasil quebrou, o Temer levantou o Brasil. Só que o Brasil chegou na mão do Bolsonaro, meia bomba, tinha que fazer um monte de reforma, só deu pra fazer a reforma da Previdência, porque veio a pandemia, a maior crise mundial. É óbvio, teve dinheiro escorrendo do governo federal pra todas as entidades federativas, 26 estados, não tem nenhum estado que tá devendo nenhum servidor público. Antes do Bolsonaro não conseguia se pagar as escolas, servidor público, os alunos, tinha professor, você que é professor, você que é servidor público do estado, você que é policial, você sabe que muitas vezes dividiu o seu décimo terceiro, dividiu o que você ganhava, você não tava conseguindo receber. Para de ser, cara, você é um cara mais velho, um cara estudado, tá cheio de jovem aqui, para de fazer um comentário desse, você entende muito pouco de economia, eu vivo economia, eu sou um economista, um tributarista, eu sou o que você quiser pensar, eu sou o que eu sou, porque eu sou CEO de uma companhia SA. Então quando a gente traz as informações, vamos trazer as informações certas. Agora, foi feito um monte de promessa e eu já sabia que as promessas não conseguiriam ser cumpridas, por exemplo, eles não vão isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, porque vai dar rombo. Eles não vão dar 5 mil reais para quem formou no nível médio. Eles, não sei nem se eles vão conseguir manter o auxílio de 600, eu espero que consiga, muito, eu espero que consiga. Eles vão tirar o nome de auxílio e vão colocar Bolsa Família, eles vão colocar banco como intermediário, normal, já tava acordado com os bancos. Eles querem tarifar, não sei se é verdade, já ouviu até falar em tarifamento de PIX, acho que não passa, porque já é algo meio, acho que não passa disso, tá? Então estão falando besteira, mas por exemplo, a Gleice Hoffmann já foi na TV anteontem e falou que vai fazer de tudo para a Petrobras impedir a divisão de lucro da Petrobras. Só que a Petrobras é uma SA, ela tem que fazer a reserva de distribuição de lucro de 25%, porque tem os acionistas ali. Então, cara, esse comentário seu, você, pela fotozinha que eu tô vendo, você não é jovem, você é um cara mais maduro, você tem que ser mais responsável, porque tem jovens no meu Instagram, você tem que estudar mais, não ver uma notícia jogada, você pode olhar a Jovem Pan, você pode olhar lá o Brasil 247, os viés, a Globo, que tem um viés de esquerda também, mas mais do que isso, vá nos economistas do YouTube. Cara, o presidente do Banco Central tá nos Estados Unidos lá, dando palestra pra todo mundo, explicando como é que vai funcionar o modelo Brasil, que o Banco Central, por exemplo, é independente. Então é uma grande responsável pra você fazer um comentário desse, principalmente com o cara que entende de economia, entende de tributo, entende de empresas, isso é uma irresponsabilidade. Agora, a gente tem que ser baseado em fatos, pô. A gente saiu de 22 ministros pra 40 ministros, então dobrou o número de ministérios. O fundo da Amazônia foi reajustado, tá de volta aí, tá? Então o que que acontece? Basicamente, vocês que vêm fazer uns comentários aqui, dependendo do que você... Não, cara, ó, desencarceramento de presos, desmilitarização das polícias, é impossível, não vai ser feito. São promessas de campanha pra ter voto. Depois do voto, eles mudam tudo. Tem até um vídeo do Lula falando que ia mudar tudo quando assumiu... Quando assumiu a... Em 2002, do Fernando Henrique, só que simplesmente ele pegou toda a equipe econômica do Fernando Henrique e deixou lá funcionando por dois anos pra não quebrar o país. Então, Lula já anunciou que vai conseguir manter os 600. Ele não... Que ele vai conseguir, ele vai tentar conseguir, né? Ele precisa passar uma PEC emergencial, que é uma proposta de emenda constitucional. Precisa passar esse mês, porque o pagamento é de 600 em janeiro. Eu espero... E nesse ponto eu espero que ele consiga, porque os pobres precisam, os mais fragilizados precisam. Eu vim da minha cidade, tem muita gente recebendo. Esse aí eu faço o maior esforço pra que... Aí já não tem mais Bolsonaro, Lula, esquerda ou direita. O auxílio emergencial tem que ser pago. E... Tomara que essa PEC, nesse ponto, ela passa. O ruim é que vai passar essa PEC com mais um monte de coisa. Então vai dar um estouro de gasto público de um milhão... Não, de 172 bilhões, só que não são impostos, não é um estouro que vai acontecer um ano só. Vai virar contas fixas. E quem vai pagar essa conta somos nós, galera. A gente que paga imposto. Então é assim, daqui pra frente, a gente tem que acreditar que vai dar certo. É o ponto um. Você não pode brigar com o seu colega que tá do lado, nem fazer comentários dessa... Ó, eu tô doutrinando vocês no meu Instagram pra você não chegar aqui e fazer um comentário idiota. Porque eu acabo marcando você e você acaba sendo o bobo da história pra um monte de gente. Isso é muito ruim, cara. E o terceiro, vamos lá, que é o ponto mais importante. Me diz aqui, vocês estão muito preocupados como vai a economia do Brasil, beleza? Vocês estão preocupados em dizer que o Bolsonaro é fascista, é genocida, que o Lula mentiu, que o Lula é ladrão. E isso vocês estão preocupados em fazer. A grande pergunta é, o que você fez pra melhorar a sua vida? Porque o governo não vai chegar e não vai te dar um emprego de graça, não vai depositar na sua conta 10 mil reais, você não vai comprar um carro legal, uma casa legal, fazer uma viagem legal, só com auxílio emergencial. Você não vai fazer isso? O que você tem que fazer? Você não pode terceirizar a culpa, voltar a culpa no governo. Porque a gente não vence por conta de governos. Mas, apesar dos governos, a gente vence. Então, eu posso ensinar a vocês a minha história. Eu também tive o fundamental ruim, o médio ruim, e eu sempre soube que nada caía do céu. Então, o que eu fiz? A minha única opção, e pode, eu posso estar sendo uma luz pra você que não sabe pra onde vai, a minha única opção foi estudar. Só que eu ainda fui pro caminho errado. Eu fiz administração de empresas na UBM, sem poder pagar. Eu tinha que trabalhar na PM, no tax, na verdade eu trabalhava na metalúrgica ainda, na empresa. Na metalúrgica e no tax, e eu ainda fazia uns bicos lá diferentes pra poder juntar dinheiro junto com meu pai pra pagar a primeira faculdade. Foi de administração de empresas. Quando eu formei na administração, eu tava no primeiro ano da PM. Mano, eu me quebrei todo. Eu paguei do meu bolso. Eu nunca precisei ir pra uma universidade federal. Ainda bem, porque eu devo ter dado vaga pra quem precisava mais do que eu. Depois disso, eu fui fazer direito. Mas eu não tinha dinheiro pra pagar direito e não tinha comentário numa universidade pública. Então, eu fiz a segurança do dono da faculdade, que eu era policial, pra poder estudar. Depois disso, eu descobri que, se eu estudasse, eu conseguia passar num concurso federal. Demorei oito anos pra passar no primeiro concurso. Eu fui policial militar no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu entrei em 98, 99, 2000 e 2001. Durante quatro anos do FHC, eu fui PM. Depois eu fui PM nos governos, no primeiro governo Lula inteiro e na metade do segundo governo Lula. Eu saí de lá em 2006. Lula saiu em 2010. Pra mim, não mudou nada. Eu trabalhava do mesmo jeito como policial militar. Estudei pra concurso. Passei nos concursos do mesmo jeito. Depois eu passei pro Departamento de Penitenciário Federal. Eu tava no governo Lula. Passei pra Polícia Rodoviária Federal. Eu tava no governo Lula. Passei pra Polícia Federal 2009. Eu tava no governo Lula. Depois, no governo da Dilma, eu já era empresário. Então, eu sofri muito nos anos de 2015, 2016, como empresário. A economia recolheu bastante. Todo mundo sofreu. Só o servidor público que não sofreu. Por quê? O do servidor tá certo. Olha na pandemia. Pandemia, você que é servidor público, principalmente federal, você pode ter ficado em casa, seu dinheiro tava caindo todo mês. Não, tá lá. Você que é servidor público, principalmente do federal, os estaduais também, né? Você pode, você for militar, por exemplo, você pode ganhar o seu dinheiro aqui, juntar o seu dinheiro aqui, e essa margem que sobra, você vai juntando a longo prazo. Você junta 5, 10, 15, 20 anos, você vai ter uma chamada renda passiva aí. Tem caras que explicam isso até melhor do que eu. Por exemplo, vou te indicar dois canais pra você aí. O Jovem Nerds, que é muito legal. Não, desculpa. Jovens de Negócio. O menino é muito bacana, explica muito legal. E o Tiago Negro, que são os jovens de negócio, cria do Tiago Negro lá. Eles vão te explicar como é que você junta dinheiro a longo prazo. Eu tenho uma forma só minha de juntar dinheiro, né? Se eu ganhar 10, eu gasto 5 com as minhas contas do mês, normal, as contas normais, eu gasto só metade. 20% eu deixo pra financiamento, se eu tiver que financiar um carro, alguma coisa. E 30% do que sobra eu faço pra projetos, eu faço pra negócios, eu deixo pra investir. Eu pego 10% e junto a longo prazo. Então, eu junto dinheiro desde 2006. Nesse desafio dos 21 dias, que eu vou começar dia 21 aqui, eu vou abrir grande parte das minhas contas. E vou mostrar pra vocês. Vazou muita coisa da internet minha, né? A galera aprendeu a colocar lá. Quanto que o Evandro tem dinheiro, a fortuna do Evandro Guedes. Aí a galera começou a vazar alguns investimentos meus. Então, tá aberto. Então, não tem problema de abrir também, não. E eu junto dinheiro há muito tempo. Aconteceu algumas oportunidades na minha vida que eu não teria se eu não estivesse estudando aquilo no momento correto. Ou seja, eu era servidor público. Eu tava começando a juntar dinheiro, que eu comecei a juntar em 2006. Todos os meses eu juntava, 10% que eu ganhava. Na metade eu juntava um pouquinho mais. Porque eu ganhava 5 e pouco no Departamento Penitenciário Federal, líquido, 5 e 200. Até mostrei pra vocês, né? Em 2006. Então, o mês que eu juntava menos, eu juntava uns 700 reais. Mas teve mês de eu juntar 1.280, 1.300. Porque eu ia fazendo a conta do mês, né? Eu ia economizando quando chegava no final do mês. Um dia antes de eu receber, o que sobrava eu investia. Sempre fiz assim. Sempre foi muito controlado. E apareceu a oportunidade de eu comprar alguns bitcoins em 2012, a 24 dólar. Depois eu comprei a 40 dólar. E nunca mais mexi nisso. A única vez que eu fui mexer nos bitcoins que eu tenho foi no metade, em junho do ano passado, que eu troquei por umas ações da Bembev, que ela tava fazendo uma negociação de troca de ações. Então, ela tava tentando apostar em cripto na época, né? Eu apostei em cripto. E aí o que eu faço? A minha proposta pra vocês é, independente de vocês estarem com raiva do PT, com raiva do Bolsonaro, com raiva da política, triste, frustrado, vocês vão ter que resolver a vida de vocês, cara. E o que eu peço? Vamos parar de olhar na internet. Eu faço uma proposta. Não sai daí, não. Você que tá aí. 1.200 pessoas conectadas agora meio dia. Uma hora da tarde sem eu ter avisado que eu ia entrar. A proposta é a seguinte. Me acompanha no Desafio dos 21 Dias. Qualquer Instagram que você entrar, que tiver em convulsão social, ou seja, falando muito mal do Bolsonaro, xingando o Lula, criando teoria das considerações, corre. A gente não vai ter golpe militar. Não vão usar o artigo 142, até porque ele nem foi feito pra isso. Não vai ter intervenção federal porque ela não foi feita pra isso. O sistema democrático vai se manter. Lula vai assumir dia 1º de dezembro e não tem o que vocês possam fazer com isso. As manifestações são legítimas e continua fazendo porque toda vez que você faz a manifestação legítima, você fortalece os nossos deputados e senadores que estão brigando por coisas erradas que vêm pela frente. Porque é impossível você botar um leão que está acostumado a comer carne no meio de um monte de ovelha e ele não morder e comeu uma ovelha. Então, grande parte do governo que está assumindo agora, é só você olhar lá, são pessoas que já foram condenadas por corrupção. Só que agora acabou a moleza. Porque tem muitos deputados e senadores que não existiam antes, com apoio popular que não existia antes, vigiando o que vão fazer daqui pra frente. Essa é a parte mais importante. As teorias das conspirações, eu não quero mais ouvir. A galera está falando que o Bolsonaro vai pra cadeia. Não vai, galera. Ninguém vai criar uma convulsão social dessa. Se tentarem prender o Bolsonaro, o povo vai pra rua, tranca. Se ficar nove dias os caminhoneiros trancando a rodovia, para o Brasil quebra a economia. Quinze dias quebra o Nordeste inteiro. Vinte dias você começa a quebrar o Sul, você quebra tudo. Você dá um colapso que vai prejudicar todo mundo. Todo mundo. Levando, pode acontecer alguma coisa ruim com o presidente? Pode. Eles podem decretar lá oito anos de inexigibilidade do presidente da república. O que vai acontecer? Bolsonaro vai ficar nos bastidores. Vai comandar o que o Lula é bom de ter ficado trinta anos como no poder executivo. E isso o Lula é bom. Vocês não vão conseguir enfiar o impeachment nele de jeito nenhum. Porque ele não vai cometer crime de responsabilidade. São trinta anos de experiência do ex-presidente, agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele vivenciou o impeachment da Dilma. Mais malandro que esse cara não existe no executivo. Só que vocês esquecem, e vocês que não gostam do Bolsonaro, vocês estão subestimando a arte da guerra centro-sul. Se você odeia o Bolsonaro e você é de esquerda, eu posso até te ajudar. Não subestime o seu inimigo, assim como eu não subestimo a esquerda. Ou seja, o Bolsonaro tem 26 anos de Câmara dos Deputados. Ele conhece a Câmara como ninguém, como poucos ali. Ele conhece o Senado também. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo a base estrutural da Câmara e do Senado, por trás dos bastidores, como um cacique político. Ele não precisa se eleger para mais nada, não. E o que ele vai fazer? Ele vai coordenar o que passa, o que não passa, junto com os caras lá. Vai ser uma resistência danada. E não vai ser fácil o governo do novo presidente Luiz Inácio Lula da Cifa nos próximos quatro anos. Mas, galera, não é porque a gente não gosta do piloto, não é porque a gente não gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro. O que a gente quer é que o avião caia. Nossa, nesses últimos quatro anos, o que eu mais vi foi que o pessoal que não gosta do Bolsonaro, querendo que o Brasil afunde, só que você esquece que você está dentro do navio. Você quer afundar junto, cara? Você parece doido. A gente quer um país melhor. Outra, o Lula, cara, tem 76 anos, 77, o Bolsonaro também. Eles vão morrer e nós vamos ficar. As pessoas vão passar. Não vão conseguir mexer nas forças armadas. É um vespeiro que ninguém mexe. É coisa do José de Seu, cara. José de Seu é muito doido. O José de Seu, cara, ele era aqueles guerrilheiros da época de 1974, 75. Ele brigou lá com o exército, dava tiro, participou da guerra da Araguaia. Ele, José Genueno. Esses caras são bitolados. É só você olhar o filho dele, que é deputado, aquele gadelha. Esses dias estava vestido um deputado, vestido de Power Ranger Rosa. Esses caras que estão fora da casinha. O mais malandro de todos ali é o Lula. Porque o Lula sabe que esses caras estão do lado. O Lula sabe que precisa desses caras, mas também não confia nesses caras, não. Outra coisa. Essa guerra entre Lula e Bolsonaro está parecendo a Segunda Guerra Mundial. O Brasil inteiro, e vocês que são de esquerda, me ouçam, porque eu não sou seu inimigo, sou seu amigo, esse pessoal tinha um inimigo em comum, que era o Bolsonaro. Você lembra quando se juntou Estados Unidos e Rússia para combater o eixo do mal e combater principalmente a Alemanha, que era o inimigo público número um do mundo? A Alemanha foi derrotada. O segundo passo foi os aliados Estados Unidos e Rússia brigarem entre si. Criou a Guerra Fria, separaram a Alemanha, meteram o muro de Berlim e até os seus inimigos. Então o que acontece? Essa galera que se juntou aí, que é ninguém, solta a mão de ninguém, já no governo mandado, na hora que o Bolsonaro for para trás ficar quietinho ali, o que vai acontecer, mano? É que a cacetada vai comer e a cobra vai fumar entre eles. E essa é a realidade. A gente não vai virar uma Argentina, a gente não vai virar uma Venezuela, a gente não vai virar uma Cuba. O Brasil não vai sustentar a Venezuela, não vai sustentar a Argentina, não vai sustentar a Cuba. Porque nesse momento que o Lula está assumindo agora, não é 2002 e 2006 que tinha um volume de dinheiro muito grande entrando da China e da Índia. A China tem 1.4 milhões de habitantes, a Índia 1.380 bilhões de habitantes, desculpa, bilhões. Então eles juntos tem quase 3 bilhões de habitantes, de 7 bilhões de habitantes. E quase metade do planeta, no ano de 2002, estava comprando feito um louco, soja, milho, aço, estava comprando coisas pra caramba vindo do Brasil. E tinha um boom naquela época. Logo depois veio o pré-sal, então veio muita especulação, então entrou muito dinheiro ali, muito dinheiro no Brasil. Só que agora eles estão assumindo um país com austeridade, eles já estão entrando, quebrando o teto de gastos. Essas coisas, eu estou tentando falar de uma forma mais simples e explicar pra você que o Brasil é super próspero, sabe? Vocês estão fazendo um comentário aqui, vocês... Por que não votou em Lula, então? Essa aqui é boa. Ué, eu não votei no Lula porque eu não concordo com nada que o Lula está fazendo. Eu não concordo com quebra de teto de gastos. Eu não concordo em desmilitarizar, em tirar o armamento civil do cidadão. Eu não concordo com aborto. Eu não concordo com ideologia de gênero. Eu não concordo com fraude. Eu não concordo com corrupção. Eu não concordo em dizer igual a Grace Hoffman disse agora que a Petrobras não pode dividir lucro, sendo que a Petrobras dá lucro, que não pode privatizar a Eletrobras. E graças a Deus privatizamos, que não pode privatizar, que tem que estatizar, que quer regular a mídia. Eu não concordo com nada disso, minha filha. O Lander Day, né? Eu não concordo com nada disso. Mas como é que eu vou votar no PT? Agora, porque eu não voto no PT e não concordo com esse monte de pauta, eu vou fazer o quê? Eu já estou com a vida. Ideologia de gêneros existe. O que é? É querer banheiro unissex para criança de sete anos. O meu filho estuda na melhor escola aqui de Cascavel, no Paraná. Não vou falar o nome da escola por motivos outros. E um policial federal que é do COTE, que o filho dele estudou lá também, que ele é do COTE, mas ele saiu do COTE daqui. Ele identificou no meio do sistema de ensino particular uma parte que fala sobre exatamente ideologia de gênero. A gente teve que parar a escola lá e a gente reivindicou frente ao sistema de ensino que é particular. E a gente resolveu. Então, tem sim, tá? Só que está velado. Só que a ideologia de gênero, ela está errada no Brasil. Por que ela está errada? Porque está jogando um contra o outro, pô. E a pergunta é, meu filho, se uma criança de sete anos pegar uma arma e dar o tiro na cabeça de outra criança de sete anos, você vai condenar ela a vinte anos de cadeia? Você vai responder não. Então, por que você tem que ensinar sexo para uma criança de sete anos? Meu filho não está preparado para ouvir sexo. Meu filho, eu tenho todo o controle parental, que é o controle que você tem no celular e no tablet, no computador, para ele. Quando ele joga online, a gente conversa com a sala do jogo que os pais entram para saber com quem ele está jogando e a faixa etária de idade. Ele não assiste, o meu filho não assiste o Felipe Neto, porque eu expliquei para ele quem é o Felipe Neto, o que o Felipe Neto faz e o que acontece. Então, existe sim a ideologia de gênero, não é fake news. Você sabe, você está dizendo, eu não sei, eu tenho certeza que existe. Agora, de outro lado, a gente também tem que olhar para a comunidade LGBT. A gente não pode deixar eles à parte. Os gays não podem ser criminalizados por serem gays. Na minha empresa tem um monte de pessoas que são gays trabalhando, tanto homens quanto mulheres. E qual é o problema? Eles são competentes. Muitos deles são meus amigos. Qual é o problema? Mas eles são adultos. Então, eles podem escolher a identidade de gênero que eles se identificam. Mas são adultos, não com crianças. Você pode perguntar para a comunidade LGBT, para os próprios gays, os trans, as pessoas que são as lésbicas, até mesmo o grupo feminista. Pergunta para eles se eles querem que o filho dele de 5 anos esteja ouvindo um assunto sobre sexo. Não quer. Então, não manda essa, tá? Isso aí parece até piada que você está falando com um cara educado como eu e um cara que não vai te responder mal, mas vai colocar isso aí, tá? Alguém perguntou aqui, poderia explicar, por gentileza, sobre o Felipe Neto? Essa eu não sei. Tá, o que acontece? Eu vou dar orientação. É minha orientação, tá? Poderia me explicar, por gentileza, sobre o Felipe Neto? Eu não sei e meus filhos gostam dele. Preciso aprender. O Freire, né? Acho que é uma mocinha. Olha só. Eu estou dando uma instrução de caráter como pai, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa do Felipe Neto. Só que o que ele faz? Ele é um garoto que está espalhando ódio no Brasil inteiro. Ele conta uma quantidade de mentira muito acima do normal. Ele faz muita maldade de jogar um contra o outro. E ele faz conteúdo adulto que as crianças estão consumindo. Você pode ver que se o seu filho consumir ele, seu filho vai vir com palavras de baixo calão. Seu filho vai começar a falar coisas que não deveria falar na idade dele. E ele é uma péssima influência para crianças. Agora, se o cara tem 18 anos, 16 anos, né? Que é relativamente capaz para vida civil, dos 16 aos 18. Seu filho já tem uma capacidade intelecto-volitiva de entender e quer assistir o Felipe Neto, deixa, pô. Agora, não pode, criança, você que é mãe responsável, deixar o seu filho assistir o Felipe Neto, falando essa quantidade... Para você entender, só sentar no Instagram do Felipe Neto e acompanhar ele por um dia. Você acompanha ele no Twitter. Você acompanha ele nos vídeos que ele faz no Minecraft, aquelas coisas que ele faz no meio do vídeo, não no começo, porque no começo ele desfaça, mas no meio do vídeo. Assista a quantidade de atrocidade que esse rapaz faz. E assim, ele não pode ser censurado nunca, né? Ele pode tirar o canal dele, não é isso. É o canal dele, ele faz o que ele quiser. Só que não é canal para criança, tanto que dentro do... Dentro do YouTube, você vai lá e você pode dizer se o seu conteúdo é classificado para criança ou não. E ele classifica o conteúdo dele para criança e não é. Ele é um cara ruim. É o único cara, um dos poucos caras que eu venho aqui e falo que faz as coisas de maldade, tá? Então, fora isso, fora essas orientações, qual é a sua orientação final que eu te dou? Aproveita, galera, que o governo de esquerda incha o Estado, né? Eu não concordo, mas ele incha. Ele vai ter mais concurso, tanto que a prova disso é que as autorizações de concurso, você pode olhar aí, pode conferir e me cobrar. Vai sair de dentro do Ministério da Economia e vai... Isso aqui eu vou responder também. E vai para dentro do MPOG. Então, você vai ver cada vez mais concursos públicos sendo liberados, tá? Então, aproveita a oportunidade. Tio, o senhor acha que o Nordeste tem culpa? Eu não. Mano, eu amo o povo nordestino. Eu me amarro neles. Ó, são nove estados do Nordeste. Bahia, conheço de cima a baixo. Inclusive, a parte mais pobre do Nordeste da Bahia. Ceará, estou sempre no Ceará. Eu amo Fortaleza. Tenho um monte de amigo lá. Os nove estados da Bahia são lindos. O que eles precisam é de apoio do governo para poder desenvolver energia eólica, energia solar. O povo lá, lá existe pobreza de verdade. Para tanto, é só você pegar um carro ali em Petrolina e conhecer o sertão. Então, a gente que é aqui do Sul, né? Eu sou cidadão do Brasil, tá? Norte do Brasil. Eu fui em Manaus, eu fui em Belém. Eu conheço ali as cidades. Não só as capitais, as cidades do interior também. O Acre. Eu sei o quanto, o Rio Branco. Eu sei o quanto as pessoas sofrem ali, pô. Então, é assim. A gente precisa ter mais cuidado com o povo do Nordeste e do Norte, principalmente. A gente precisa efetivamente mandar dinheiro para lá. E os governos, a gente tem que insistir. Inclusive, o povo do Nordeste tem que ajudar. Insistir que o governo mande mais dinheiro para lá, mas para fomentar a educação básica das criancinhas, ter uniforme para as criancinhas, ter comida. E a gente conseguir fazer igual a Alemanha, né? Que é do primeiro ao nono ano, que é o básico. Tem que estar bem informado. Depois, bem informar as crianças no nível médio. Depois, galera, criar um nível técnico para que as pessoas não façam a faculdade para fazer, mas saiam com emprego dali. Que, pô, você forme brasileiros no mundo inteiro que têm um cargo técnico bom para o cara trabalhar na Petrobras, o cara trabalhar em vários lugares, na empresa da Michelin, que faz pneu, nas empresas aqui de agronegócio, que o cara tenha, o cara seja técnico de petróleo, técnico agropecuário, técnico, mas sejam bons cargos técnicos. E que a gente tenha faculdade para menos gente, mas que a faculdade, você sai da faculdade e o seu diploma, ele funcione. E fomentar a economia no Nordeste, cara. Pô, ó, só o parque eólico, né? O Nordeste, cara, só o Alasca tem mais vento que o Nordeste. Ninguém venta mais que aquele lugar. O dia inteiro, pô. Energia solar lá tem só o ano inteiro. A mineração em alguns espaços lá. Então, assim, existe muita riqueza no povo do Nordeste e o povo do Nordeste, galera, é um povo lindo e eles têm a realidade deles. Eu sei porque eu me considero um pouco nordestino, porque eu fui muito pra lá, eu vou muito pra lá e a Tati tá aqui e não quer sair do Ceará, pô. Se eu deixar a Tati comprar uma casa em Fortaleza, que eu moro lá. A Tati, ela chega em... A minha esposa, ela chega no Ceará e ela fala assim, ai, cheguei. Ela chega na Bahia, mano, em Salvador, dá um estanque de alegria na menina aqui que ela fica parecendo uma doida. Ela corre pra lá e pra cá, ela fala com todo mundo, a Tati faz os cabelos de... Ela gosta de fazer aqueles cabelos meio rastafalha quando ela vai lá, né? Então é assim, a galera tem que parar com isso, pô. Vocês são tudo um cambada de aloprado, o Sul aqui, que vocês ficam falando mal do Nordeste, o Sul metade votou no Lula. Vocês não falam de Minas, que o Lula ganhou. E olha que o mineiro, eu amo o mineiro, vocês são de Minas. O governo do PT tirou o metrô de vocês, o metrô tá lá na Venezuela. E agora o Maduro tá querendo já dinheiro pra revitalizar uma coisa que ele destruiu que a gente construiu, que era pra estar em BH. E por que vocês querem culpar o Nordeste? Ah, para com isso, cara. Que coisa mais feia. Um troço mais esquisito. Então vamos fazer o seguinte. Evandro, o que você acha que vai mexer nos CACs? Cara, eu sou CAC, eu tenho arma pra caralho. Eu tô embarcando meus fuzis aqui e mandando pros Estados Unidos, minha residência lá. Fazendo exportação reversa, que é meu, é de endereço pra endereço. Porque eu acho que... Eu fiz várias situações, né? São 1 milhão 280 mil CACs. Se pedirem a gente pra devolver as armas do Sinarme, que é da Polícia Federal, não vai dar muito impacto porque não tem tanta arma no Sinarme, né? Mas do Sigma, vai mexer em dois vespeiros. Primeiro, vai mexer no vespeiro do Exército, que aí com o Exército eu não sei como o Exército vai se portar com isso. Porque o Sigma, eu sou atirador, caçador e colecionador. Então eu sempre tive armas, inclusive nos governos do PT. E o Congresso vai ter que atuar. porque em 2003, não é que você que tá me vendo concorda ou não concorda com arma na mão do brasileiro. É que 60% do brasileiro num referendo foi lá e disse que quer ter arma pra autodefesa. Eu acho que o mais certo pra não dar uma convulsão social, porque senão vai dar, merda, o governo tem que buscar outro referendo e soltar o referendo aqui. O brasileiro quer ou não quer que o civil anda armado? Se o brasileiro falar em sua maioria e você votar que não quer, o que que acontece? A gente devolve as armas. Só que pra devolver as armas a gente precisa ter indenização do governo, porque você gastou o seu patrimônio se é segurança jurídica. Eu comprei uma arma de fogo que era legal, que o governo deixou da época, isso chama segurança jurídica. O governo tem que nos pagar. Pra o governo nos pagar, eu fiz uma conta de padaria da mais ou menos uns 4 a 7 bilhões de reais. mas como eles estão estourando o teto em 172 bilhões, eu não duvido nada que por uma ideologia eles façam a gente devolver as armas e paguem a gente. Se pagar, tá tudo certo. Não pode, não pode. Os outros governos que liberar, a gente anda. Vou fazer o quê? Quem tem que nos defender agora é a Câmara e o Senado. Tem um cara até que eu briguei com ele em uma época na internet, até peço desculpa, que é o Paulo Bilinski, que hoje ele é deputado federal. Hoje ele é um cara que vocês que votaram nele conhecem, ele tem que cobrar ele. Ele vai entrar lá dia primeiro, ele, mais um monte de delegados, caras de direita, o que eles têm que ser? Eles têm que ser a ponta do fiel agora de brigar. Agora eles não podem arrefecê-la não, porque eles têm que defender a gente que está aqui fora, que somos caques, que a gente tem o nosso direito às armas. E aí o que acontece? Como agora vai ter, eu vou voltar a lenga-lenga, né? Como vai ter deputados e senadores de direita e as movimentações sociais são fortes, então a gente já viu que a gente vai pra rua mesmo, se convocar agora, galera, foi a maior movimentação, vocês estão de parabéns. Fora, eu apoio pra caramba os caminhoneiros, mas fechar a pista não pode, galera. Aí é sacanagem. Agora, as manifestações legais que tiveram, por que muita gente da esquerda falou mal? Porque assusta, teve mais gente do que o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma na rua, vocês estão doidos, olha as fotos na internet, galera foi bonita pra caramba, a galera ordeira, levou filho, tinha gente com carrinho de bebê, velho, gente com andador, mano, o Brasil acordou, antes do Bolsonaro, não tinha uma direita. Hoje, nós temos, nós somos os republicanos, americanos, e o PT são os democratas. Então, existem as duas pernas, a gente não está mais saci, cambeta. E a democracia é exatamente isso. Então, vocês vão demorar um pouco pra poder entender isso. E, o que eu acredito hoje? Eu acredito hoje que a eleição já passou, eu acredito que dia 1º vai começar tudo de novo, eu acredito que já você tem que começar a organizar a sua cabeça. Dentro do Alphacom, por exemplo, a gente está no Black Friday, então você pode comprar o seu curso preparatório, o seu curso pra você fazer um preparatório pra poder passar num ótimo concurso público federal. Polícia Federal vem ano que vem, Polícia Rodoviária vem na sequência, Auditor e Analista da Receita Federal está aí, mas novos pedidos vão vir, o INSS está aí, mas novos pedidos vão vir, policiais de todos os estados vão ter concurso pra caramba, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e a gente, mais do que nunca, está acordado. Vocês são jovens, hoje, vocês não acreditam mais no que a Globo fala. você pode até ser convencido por enquanto, não acredita mais. Hoje você tem internet pra desmentir. Eu fiquei aqui, o que eu fui? Eu fui fonte 011 de controle de fake news. Podiam até me contratar. Saiu uma fake news, eu vim aqui e explicava, galera, o pessoal está falando um negócio, não é isso, galera, tanto que vocês podem medir o que eu falei e o que aconteceu já agora. Mas o melhor do que isso é vocês que me acompanham medir como eu expliquei pra vocês sobre política e ver daqui pra frente. A gente está vivenciando a política. Tanto que eu vou fazer a live dos 21 dias é uma coisa, tá? É um desafio que eu organizo com quatro metas e quem fizer os 21 dias comigo vai tirar essas ideias malucas da cabeça e o que você vai fazer nesses 21 dias? Nós vamos fazer um projeto pra gente ficar muito grande em quatro anos. E aí você pode ficar quatro anos reclamando, porque eu tenho várias formas, tem duas partes. Tem os aloprados da esquerda, aqueles mais radicais, estão comemorando, bebendo cerveja. Eu sei que tem gente que está em festa até hoje, porque eu estou trabalhando. E tem os aloprados da direita mais radicais que estão aí xingando o mundo inteiro, falando em intervenção militar que não vai ter, falando em golpe que não vai ter, falando isso que não vai ter. Para com esse negócio que eu começo a cuidar de você. Então eu começo o desafio dia 21 desse mês. Eu não decidi a hora ainda. Calma, galera, eu vou falar nos stories. Então é isso aí. Vocês ficam ansiosos para ter desafio esse mês com mais dia 21, vai ser à noite, depois eu solto o horário. Fica com Deus, né? Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, porque está me cansando, mano, vocês estão me cansando de sessão de política. Estou tentando sair dele. Mas eu entendo também que uma semana após, a eleição foi domingo, então teve segunda, terça, quarta, quinta, hoje é sexta, uma semana só. Vai diminuindo, e aí eu vou trazendo vocês de volta para vocês lembrarem que a gente vence não por conta do governo, mas apesar de governos, tá? Apesar de eu estar hiper cansado nessa sexta, apesar de eu estar falando a mesma coisa, está parecendo um disco quebrado, apesar de eu falar que você é que vai fazer a diferença, é você que muda a sua vida, o governo não vai te dar um cargo ao meu, aquela parte que todo mundo me odeia agora, essa parte que todo mundo me odeia, porque todo mundo odeia um pobre que venceu uma vida, eu não sei por que isso, cara, ô ranço danado, você acha que o governo vai comprar lá 50 milhões de BMWs lá e dá para... eu sou fã da marca, agora eu parei de me ficar bravo, eu sou fã, eu gosto da marca, não troco o carro, eu só compro zero, um monte, caralho que eu achava, subiu o teu câmbio, está aqui, olha, essa aqui é aquela M, X3M, a Tati tem uma X5M, você acha que o governo vai te dar um carro novo? E vai dizer também que você não quer um carro legal, você acha que o governo vai te dar uma casa legal? Ou você prefere invadir uma casa velha de alguém e ter a sua reforma feita agrária numa casa velha que não tem luz e telefone? Ou você prefere vencer por você? Você quer ganhar 600 reais de auxílio ou você quer ganhar 15, 20 mil reais que você conquistou para dar boas escolas para o seu filho, comprar um bom carro para você, cuidar bem da sua esposa, cuidar bem da sua casa, fazer viagem para o exterior? Você quer ficar aqui falando mal do Lula, falando mal do PT, falando mal do Bolsonaro, falando, chamando de fascista, chamando de genocida, sexista, tenista, saxofonista, ou você quer comprar uma passagem e ir para Disney, ver o Mickey, você quer ir para Inglaterra, você quer pegar o Eurotrem, conhecer a Bélgica, conhecer a Alemanha, você quer conhecer a França, o que você quer fazer? Você quer continuar sendo medíocre? Você quer continuar sendo a base da sociedade? Você quer continuar sendo merda? Você quer continuar sendo fofoqueiro? Você quer continuar sendo a base instrumental que Platão falava? Homens medíocres, bobos, inconsequentes, eles falam de outras pessoas, ficam falando mal do Lula, do Bolsonaro, gente inteligente fala de projeto. O próprio Lula é tão inteligente que ele foi lá e falou que a picanha e a cerveja é uma metáfora. Assim como o Bolsonaro falou que quem tomava a vacina iria virar jacaré, que isso aí é uma metáfora, que o povo nem sabe o que é uma metáfora, esse negócio de comer picanha e cerveja todo final de semana é mentira, pô. Uma peça de picanha está R$60,00, uma caixa de cerveja está R$60,00, dá R$120,00, dá R$120,00, mais R$120,00, dá R$240,00, R$240,00, mais R$240,00, dá R$480,00. O cara ganha R$600,00 de auxílio, ele vai comer o que com o auxílio? Picanha e cerveja todo final de semana, aí ele não come, se botar arroz e farofa já acabou o dinheiro. Então vai ser o auxílio emergencial que prometeram para você, que falaram que você vai comer picanha e cerveja, vai fazer o que? Você vai comer uma vez por semana só? Para comer só a picanha e só aquela cerveja? Uma picanha dá para uma pessoa, que a picanha é pequenininha assim, dá para duas no máximo. Então foi uma metáfora que o Lula quis dizer, o Lula dizia assim, vamos melhorar a sua vida, não dá para comer picanha e cerveja toda hora, mas de vez em quando dá. Metáfora. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a gente, se eu estiver errado, você pode me criticar, se você for de outro lugar, vocês podem me criticar, mas a única coisa que você pode, não pode fazer, você não pode chegar e dizer que eu não te avisei que você tem que mudar a sua vida. Dia 21 desse mês tem o começo do desafio, dia 21 também de janeiro eu vou estar na supervisão de véspera da Polícia Militar da Bahia, aí na Bahia, no Hotel Fiesta, então você compra o seu ingresso, tá? Para estar lá comigo, para conquistar, a Polícia Militar é um bom salário, não ganha tão bem quanto a Polícia Federal, mas você consegue manter a sua vida, consegue manter as suas coisas. Ah, cara, eu acho que fica me seguindo se você gostar de me seguir, eu tenho o meu jeitão, estou melhorando para caramba, peço um montão de desculpas se eu ofendi vocês, se em algum momento eu fiquei um pouco mais empolgado, apaixonado com o que eu estava falando, muito, vocês me cansaram para caramba nesse momento de eleição, eu peguei 367 pessoas no direct, muitos de vocês aí devem ter conversado comigo no direct, conversei com gente da Universidade Federal do Piauí, conversei com gente da Universidade Federal de todo o Brasil, conversei com pobre, conversei com gente de classe média, conversei com advogado, conversei com gente de esquerda, gente de direita, não tem nome, não tem dia, não tem data, vi os pensamentos das pessoas, conversei com o grupo LGBT, com gente que era gay, com transexual, conversei com pessoas negras, conversei com meninas que eram feministas, que eu acho que foi o grupo mais difícil de conseguir fazer uma relação cognitiva de não ofensa, conversei com a rapaziada mais jovem, conversei com gente mais velha, conversei com todo mundo e tentei ouvir todo mundo, mano, fui xingado, fui xincalhado e só, de 367 pessoas, só consegui bloquear 11, com as pessoas que não tem tolerância. Então, se você pegar 367 pessoas e colocar a porcentagem, 10% dá 37, 36,5, 1% dá 3,5, então, 3% de toda a população que eu conversei dentro do meu direct, que eu gastei tempo para conversar com eles, as conversas foram longas, só 3% são intolerantes, então o brasileiro é tolerante, o brasileiro tem que entender, eu não estou falando por mal, eu não sou o Felipe Neto que estou vendo aqui e estou querendo falar, ó, os caras fizeram saudação nazista, o Felipe Neto traduziu um vídeo, cara, em alemão, mandou esse vídeo para o maior jornal da Alemanha para a Alemanha fazer uma nota criticando o Brasil para uma porrada de investidor que investe em euro aqui na Bolsa, na Ibovespa, para tirar dinheiro da Ibovespa, o cara está querendo fazer o quê? Está querendo quebrar o Brasil? O cara está querendo sacanear a gente? Qual é a vantagem? Galera, Bolsonaro já perdeu a eleição, já saiu de cena, vai ficar por trás sendo mentor da galera, tá? Vai fazer um trabalho bonito, quietinho ali agora, ele está cansado também, ele vai fazer um trabalho de coordenar a Câmara e o Senado, a gente tem bons deputados, bons senadores, nós, a população, quando nós fomos aclamados, a gente vai para a rua para evitar coisas ruins, a gente vai fazer reuniões pacíficas, mas acima de tudo eu quero que você vença na vida, eu quero que todos vocês aqui consigam ter o mesmo carro que eu comprei, que eu vim, a mesma história que vocês, eu quero que vocês tenham uma casa, a melhor casa que vocês possam ter, eu quero que vocês façam viagens incríveis com a sua família, que vocês vão para a Disney, que tiverem foto com o Mickey, com o Pateta, que vocês venham, viagem para a Europa, que vocês tenham momentos incríveis, que você tenha aquela satisfação de entrar no supermercado e fazer igual eu, mano, hoje é sexta-feira, hoje é dia de ir no mercado, eu vou com a Tati, eu vou no mercado mais gourmet que tem aqui que é o Bial, mano, eu saio comprando coisa até que eu não sei o que é, mas se deu vontade de comer, eu vou lá e compro, esses tipos de coisa, a gente conquista trabalhando, não ganhando, não dá para acreditar que um governo vai dar isso para a gente, cara, se fosse assim, você ia na Finlândia, você ia na Noruega, que são os países menos corruptos, que mais distribuem renda, e lá ainda tem gente que teoricamente, dado o país, está fodido, mas por quê? Porque é o preguiçoso, o vagabundo, que não quer acordar cedo, não quer dormir tarde, não quer trabalhar, e lá tem rico, tem classe média, tem classe baixa, não tem essa linha social que vocês estão pensando, porque o ser humano não é igual, tem ser humano que não vai me ouvir, vai me xingar, e tem ser humano que vai me ouvir e vai para frente, o que a gente vai fazer? Dessa vez, vamos olhar um pouco mais para a gente, passar os quatro anos aprendendo como funciona, já que vocês gostaram de entender o país, mas antes de mais nada, antes de salvar o mundo, salvar a Amazônia, salvar o hidrogênio verde, antes de pedir a paz mundial, antes de salvar o planeta, que Marte está caindo, a lua desabando, o sol explodindo, vamos vencer pessoalmente, seja alguém na tua vida para você ter qualidade de vida, ser uma pessoa grande e sinceramente, cara, do caralho, você ser uma pessoa foda, você olhar para o espelho e falar assim, eu sou foda, você que está meio gordinho, você que está meio gordinha, trata de fazer suas marmitas, trata de comer bem, porque para cuidar da tua vida, porque nada melhor do que ter uma saúde legal, estar com um corpo bonito, um shape legal, estar com um corpo organizado, dinheiro na conta, uma esposa bacana, uma vida legal e um coeficiente emocional legal, porque tem muita gente morrendo de saúde emocional, e para vocês acreditarem, acredito ou não, e não estou falando mal, aquele deputado federal Janones, que é bem maluquinho da cabeça, bem doidinho das ideias, ele está fazendo programas sociais para cuidar da saúde mental das pessoas, cara, eu já vi de tudo, menos isso, é um bêbado cuidando do outro bêbado, um drogado ensinando como é que faz para perder, para sair do uso das drogas, cuidando dos alcoólicos, ou dos narcóticos anônimos, é um pobre ensinando o cara a comprar Ferrari, é um virgem ensinando a trepar, é um corrupto ensinando como é que você, é ético, moral, é um assaltante te ensinando como você guarda seu dinheiro sem problema, puta que pariu, e agora é o Janones querendo fazer um programa social para cuidar do coeficiente emocional das pessoas, eu dou aula sobre coeficiente emocional, eu sou um homem, que eu mudei a forma que eu sou pensando, e eu conheço PNL, eu conheço programas neurolinguísticos, eu conheço a neurociência, porra, bem na essência, a gente faz trabalho tipo transmutação sexual, que é se livrar de pornografia, e se livrar de masturbação, isso ajuda 30% do seu cérebro a melhorar, que é o melhor vício, é o primeiro vício de pornografia hoje, 49% das mulheres estão acessando, 51% dos homens estão acessando, isso é um veneno, eu trabalho com a galera, que a galera fica com depressão, ansiedade, ansiedade crônica, a gente começa a trabalhar o indivíduo para ele ser grande, para ele pensar grande, para ele pensar nele, e eu uso os sete hábitos das pessoas altamente eficazes de Steven Incover, que tem o ciclo da vitória pública, que é só você pode resolver, só você pode ter proatividade, objetivos e mente, regra de prioridade, eu ajudo isso no desafio, mas é você que constrói, depois você entra no ciclo da vitória pública, que é você ser líder, eu sou líder, eu sou líder nato, eu lidero a minha empresa, eu lidero vários grupos de vários lugares onde eu estou, escuta empática, eu aprendi a escutar, em seis níveis, que eu ensino os seis níveis para você, ganha, ganha, perde, ganha, perde, ganha, ganha, perde, perde, então são níveis de escuta empática, sinergia, conectar boas pessoas, e depois tem o sétimo hábito, que é afiar o machado, agora a última coisa que eu pensei que eu ia ver na minha vida, é esse deputado Janones, depois dessas translocagens que ele fez, dessas aberrações que esse cara fez durante toda a eleição, desses pitis que ele deu, é só você pegar o feed dele e classificar como pitis os feeds, tem pitis, não, nem é fake news, é os pitis que o cara dá, ele é um pitiqueiro aquele cara, tipo assim, o coeficiente emocional dele é de um guaxinim, é de um, é de um, sei lá, cara, de uma lontra, e ele tá lá agora fazendo um projeto social pra cuidar da saúde mental das pessoas, fala sério, mano, faz o seguinte, pega o teu filho, olha o Instagram do deputado Janones e pergunta se você quer botar o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, as pessoas que você ama num programa de desenvolvimento de saúde mental de um cara desse, fica com Deus, compartilha essa live, vou deixá-la salva, e tô morto descansado, mas, eu tô com o cansaço dos justos, eu vou almoçar, porque depois eu vou treinar, hoje é treino de ombro, cebolão, falou você.